Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os analistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas da semana passada para taxa de juros de 8% e crescimento de 0,34% do PIB ao final deste ano. Os resultados são do boletim Focus divulgado agora há pouco pelo Banco Central. De acordo com os economistas, a previsão de inflação para este ano é de 3,33%. Esse percentual está acima da estimativa da semana anterior, mas abaixo do centro da meta de inflação estipulada pelo governo para este ano, de 4,5%. E o Fundo Monetário Internacional elevou a previsão de alta do PIB do Brasil este ano. O relatório que faz uma projeção da economia mundial foi divulgado na noite deste domingo. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Mara Kenupi, que tem as informações para a gente. Oi, Mara. Olá, Leandro. É isso mesmo, Leandro. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, elevou de 0,2% para 0,3% a previsão de crescimento do PIB, ou seja, a soma de tudo que é produzido no país, em 2017. Essa projeção está no relatório Perspectivas Econômicas Globais. O relatório é divulgado pelo FMI a cada três meses e esse resultado é o mais recente. De acordo com a instituição, a melhora na projeção para a economia em 2017 se justifica pelo forte resultado do PIB no primeiro trimestre, ou seja, crescimento de 1% na comparação com o quarto trimestre de 2016. No mesmo documento, porém, o FMI estima a recuperação, estima que a recuperação da economia deve ser mais lenta do que é esperada e por isso baixou de 1,7% para 1,3% a previsão de alta para o PIB em 2018. Volto com você, Leandro. Ok, Mara, obrigado pelas suas informações. E olha, uma das novidades da legislação trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer é a possibilidade de fazer home office, ou seja, trabalhar em casa. Com isso, o funcionário deixa de enfrentar problemas típicos de grandes cidades, como o trânsito intenso e pode focar na melhoria da produtividade. São duas da tarde de um dia de semana e Cristiane Lourenço não está no escritório da empresa onde é gerente de sustentabilidade e parcerias. O expediente dela hoje é no apartamento onde mora. Na empresa que eu trabalho tem uma política de home office, então tem uma flexibilidade de eu poder fazer as minhas atividades à distância, ficar em casa e poder cumprir o horário de trabalho dentro da minha própria casa. No home office, a gerente mantém a mesma rotina do escritório, participa de reuniões por telefone, conversa com a equipe. E aí, como você vai enviar para ele? Não, pode. Desenvolve os projetos em andamento. O ritmo é intenso, mas a comodidade de não ter de enfrentar, por exemplo, o trânsito de uma metrópole como São Paulo é uma das recompensas desse modelo de trabalho, na opinião dela. Primeiro, pela eficiência que você ganha, então realmente foca no que é necessário, não tem interrupções do dia a dia do escritório, e pelo que você ganha também de qualidade de vida. Então, moro em São Paulo, no mínimo duas horas no dia eu estou ganhando quando eu fico trabalhando de casa. A Cristiane só tem essa possibilidade porque a empresa em que ela trabalha, uma multinacional alemã, adotou há seis anos esse modelo. E hoje, 1.500 funcionários da companhia fazem home office uma vez por semana. O diretor de operações de RH e relações trabalhistas da multinacional explica que para adotar esse sistema de trabalho, primeiro foi feito um piloto com os executivos da companhia. Um dos pontos analisados pela empresa sempre foi a questão legal do trabalho remoto. O propósito, a ideia que está por trás era algo que a gente já esperava e aguardava há muito tempo, de ter uma possibilidade maior de ir diretamente com os colaboradores definir as condições que são mais favoráveis, quer dizer, tendo mais flexibilidade, obviamente com garantias fundamentais para a relação de trabalho. O home office ou teletrabalho, como é definido pela legislação, foi um dos itens legalizados pela modernização das leis trabalhistas proposta pelo governo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer. Este modelo tem como característica a prestação de serviço fora das dependências de uma empresa com o uso de tecnologias de informação e comunicação que não constituam trabalho externo. Além disso, para que seja realizado, é preciso seguir algumas regras, como constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado, ser adotado desde que haja acordo entre a empresa e o funcionário e ter estabelecidas também no contrato as regras relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito. A empresa também deverá instruir os empregados de maneira expressa quanto aos cuidados a tomar para evitar doenças e acidentes de trabalho. Atualmente, o home office já faz parte da cultura de muitas companhias, principalmente multinacionais como esta. Tanto para as organizações quanto para as pessoas, eu acho que é algo que permite que as partes concordem em situações que fiquem melhor para ambas, que eu acho que era um impedimento que a gente tinha, então acho que reduz o risco jurídico e amplia com certeza as possibilidades. O Repórter NBR fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!